Olá, boa tarde. Acompanhe com a gente as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio já podem acessar o resultado das provas de 2017. Essa última edição teve quase 7 milhões de candidatos. Depois de enfrentar muita tensão e expectativa pelo resultado do Enem, a Bárbara foi com a mãe até o colégio onde concluiu o ensino médio para conferir o desempenho na prova. E foi só acessar o sistema com as notas individuais para o sorriso tomar conta da estudante. Fiquei muito ansiosa, estava muito nervosa para ver o resultado, mas graças a Deus fiquei muito feliz no resultado da redação que eu tirei 900. Eu vi que todo o esforço que eu tive compensou tudo o que eu passei nesse ano de 2017. O desempenho de Bárbara deixou a mãe empolgada. Esses dias todos eu fiquei pensando nesse resultado, só que eu não ficava perguntando para ela para não ficar cobrando e tudo, mas eu sempre ficava pensando nesse resultado e ela me dizia, ah mãe, acho que eu não fui tão bem, mas hoje eu vi que o resultado dela foi muito bom. Eu estou muito feliz. Assim como a Bárbara, mais de 4 milhões e meio de estudantes fizeram o Enem no ano passado e agora vão tentar uma vaga no ensino superior em instituições públicas e privadas de todo o país. A média geral ficou na casa dos 500 pontos. Além da redação, os estudantes foram avaliados em quatro áreas, linguagens e códigos, ciências humanas, matemática e ciências da natureza. Na avaliação do Ministério da Educação, o Enem do ano passado foi um dos mais tranquilos. Eu posso dizer que o Enem foi o mais seguro dos últimos anos, o mais transparente e de melhor qualidade do ponto de vista de aplicação. Não é uma vitória nossa individual, muito pelo contrário, é algo que a gente tem que atribuir principalmente às pessoas, às milhares de pessoas envolvidas para o sucesso do exame no ano de 2017. O planejamento para o exame de 2017 evitou que ocorressem fraudes. As medidas de segurança tomadas antecipadamente diminuíram muito as tentativas de fraude. Nas redes sociais, o presidente Michel Temer parabenizou os estudantes pela dedicação e desejou que logo possam começar a vida acadêmica. Temer lembrou que o Enem é a porta de entrada para o ProUni, Fies e Sisu e ressaltou o atendimento especializado e a novidade da videoprova em Libras. Nós deixamos aqui os nossos parabéns à Bárbara, que nós vimos aí na reportagem, e a todos os estudantes que foram bem nas provas. E atenção, candidatos, as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, ou Sisu, serão entre os dias 23 e 26 de janeiro. O Sisu faz uma classificação dos estudantes pela nota do Enem e organiza o processo de entrada nas universidades públicas. E o Ministério da Justiça vai abrir cerca de 100 mil vagas em cursos de capacitação para os profissionais da segurança pública. Serão 57 cursos voltados para as polícias civis, militares, copos de bombeiros, órgãos de perícia criminal e guardas municipais de todo o país. As inscrições podem ser feitas entre os dias 25 de janeiro e 3 de fevereiro. Os cursos são gratuitos e mais informações estão no site justiça.gov.br. A BR-316 em Alagoas está sendo concluída. É mais um investimento do programa Agora é Avançar, do governo federal, que retomou obras que estavam paralisadas em todo o país. E nesta sexta-feira, a população vai receber a primeira parte da pavimentação de quase 50 quilômetros entre o povoado de Carié e o município de Inajá, na divisa com Pernambuco. A repórter Luana Karen já está em Alagoas e tem os detalhes. A BR-316 liga a capital de Alagoas, Maceió, a Belém, no Pará. O trecho em obras foi dividido em duas partes. Nesta sexta-feira, vai ser inaugurada a primeira etapa, que tem 12 quilômetros de extensão e liga Canapi, onde estamos, ao distrito de Carié. A segunda etapa está com 80% das obras concluída e deve ser entregue ainda neste semestre. O governo federal investiu cerca de 60 milhões de reais na rodovia. A estrada tem sistema completo de drenagem, sinalização, pontes com acostamento, acesso para pedestres e passagem de fauna, para permitir a travessia de animais com segurança. A pavimentação da BR-316 era aguardada há 50 anos e vai beneficiar 500 mil pessoas que vivem na região. A obra faz parte do Agora é Avançar, programa lançado pelo governo federal ano passado e que tem por meta concluir mais de 7 mil obras paradas em todo o país. Mais de 3 milhões e meio de pessoas já podem sacar o sétimo lote do abono salarial 2016. Os requisitos para receber o benefício são ter nascido em janeiro ou fevereiro, estar registrado há pelo menos 5 anos no PIS-PASEP, com remuneração média mensal de até 2 salários mínimos e também ter trabalhado pelo menos 30 dias corridos em 2016. Se você está dentro desses requisitos e trabalhou em empresa privada, deve procurar uma agência da Caixa. Já quem é funcionário público pode sacar o benefício no Banco do Brasil. O Ministério do Trabalho vai liberar mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais para o pagamento desses benefícios. E atenção, o prazo para o saque vai até junho. E agora uma dica para quem está à procura de emprego. O aplicativo Cinefácil encaminha trabalhadores para as empresas. Quem explica para a gente como funciona é o repórter Pablo Undim. Olá Pablo, boa tarde novamente. Boa tarde Roberto, boa tarde a todos. É isso mesmo. O aplicativo Cinefácil é uma ferramenta digital disponibilizada de forma gratuita pelo Ministério do Trabalho. Através desse aplicativo, pelo próprio celular, o trabalhador pode checar quantas vagas de emprego estão disponíveis em sua cidade e em que área. Com isso, a pessoa pode se candidatar à vaga e o próprio aplicativo faz o encaminhamento. Além de prático, é muito fácil de usar. Para baixar o aplicativo, basta acessar as lojas do sistema operacional no seu celular. Depois de instalado o aplicativo no celular, o trabalhador precisa de um código de acesso, que é o QR Code, que ele pode obter no portal Emprega Brasil ou na própria unidade de atendimento do Cine na sua cidade. Em 2017, 235.601 trabalhadores foram encaminhados a vagas de emprego através do aplicativo. E desde o lançamento, em maio do ano passado, já foram feitos mais de 822 mil downloads. Eu volto com você, Roberto. Bom isso, não é Pablo? Obrigado pelas dicas, bom trabalho para você. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E nós ficamos por aqui.